No beco aqui da favela, isso que acontece No beco aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pedem Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pedem Gozada na boca, na hora do boquete Toma, 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 toma Karen Toma, toma safada, toma, toma piranha, toma, toma vadia Toma, Toma Karen, Toma, 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 Toma safada, Toma, Toma piranha, Toma, Toma vadia, Toma, Toma Karen, Toma DJ Paulinho, Paulinho Mix, aí, moleque é muito pica, DJ Paulinho Mix Esse é o Paulinho Mix, o muleque é do grau, o muleque O muleque é do grau No beco aqui da favela, isso que acontece No beco aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Toma, 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 Toma 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 Tom Pra mim você é o mais pica danado!